O primeiro assunto é a primeira vitória fora de casa do Botafogo na Série A depois de 18 jogos. Parecia mais uma entrevista comum em véspera de jogo. Perguntas sobre o time, segredo do técnico, mas guarde as palavras do Ricardo Gomes. Ele chega com essa característica de dinâmica e criatividade, boa finalização. Podia estar falando de Fernandes, que fez o primeiro contra o Internacional no Beira-Rio. Mas o Fernandes já está no Botafogo há tempos. O comentário era sobre ele, Camilo, que estreou no Alvinegro. Com dinâmica e criatividade para dar essa arrancada e achar o Neilton livre para fazer 2x0. Camilo, para o Neilton, levou para o pé direito, bateu! Gol! O Inter descontou com o Sacha no segundo tempo. Passa para o Sacha! Mas o Camilo ainda tinha uma qualidade para apresentar. Boa finalização. Camilo recebeu, bateu bonito! Golaço! Finalização de quem sabe saindo do zagueiro e do goleiro. Vitória encaminhada? O Inter apertou de novo. O Alex cobrou escanteio e o Hernando mandou para a rede. E quando o Fernandes perdeu essa chance, teve muito torcedor temendo o pior. Que só não aconteceu porque o Sidão estava ali para garantir. Milagre no Beira-Rio! A dinâmica, a criatividade e a boa finalização do Camilo deram um novo ânimo ao Botafogo na briga para sair da zona de rebaixamento. Não é não, Ricardo? Gostei muito do Camilo. Mas vamos segurar porque não está no secado. Vamos segurar porque não está no secado.